Líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região inter-europeia reuniram-se em Bruxelas, Bélgica, para discutir estratégias de proteção da liberdade religiosa. Eles também abordaram o desafio de serem embaixadores de Deus e da Igreja. Durante o evento, os participantes exploraram estratégias para representar efetivamente os valores e princípios da fé adventista do Sétimo Dia no contexto político e social atual. Eles também discutiram a importância de proteger a liberdade religiosa e promover o entendimento mútuo entre diferentes grupos religiosos e governamentais. Acho que o trabalho do PARL e do AIDRL é extremamente importante, especialmente no mundo de hoje, onde vemos que há uma redução, pelo menos há uma tendência de redução das liberdades individuais em muitas partes do mundo. Recebemos relatórios dos nossos países. Como vai a liberdade religiosa em diferentes lugares dos nossos países? O que estamos fazendo para promover e defender a liberdade religiosa? Durante todas as nossas sessões, eu dei algumas dicas sobre como desenvolver um departamento, um departamento de PARL em nível de igreja local. Como podemos promover nosso trabalho juntos? Algumas dicas também foram dadas sobre a organização do departamento. Os participantes também tiveram a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu. Durante o encontro, eles também participaram de discussões com líderes da Igreja Global, atividades que ajudaram a aprofundar sua compreensão do papel crucial que desempenham como embaixadores da mensagem adventista do Sétimo Dia. E se o nosso próprio povo, individualmente, chegar às pessoas, se preocupar com os seus vizinhos, se preocupar com as pessoas que conhece, penso que o nosso impacto e envolvimento serão mais sentidos. e nosso envolvimento serão mais sentidos.